1, 2, 3, olha pessoal, ó, que bicho mais lindo, menina, ai, seu amor de Deus, estão com fome, ó, um ninhozinho que meu cunhado achou aqui, ó, 3 passarinhozinho, ela é tipo um chupinho, né, chupinho, acho que não era do chupinho não, esses passarinhozinho mesmo aí que come arroz, papa arroz, ó, negócio bonito, meu Deus, ó, olha, bem semelhante a um outro ninho que eu filmei recentemente, só que é outro passarinho já, olha, olha o ninhozinho dele, ele construiu o ninhozinho, esse aqui já tem 3 passarinhos, bem bonito, se inscreva no canal aí, vê o que aqui no canal Morador da Roça você fica por dentro aí das coisas da natureza, acabei de fazer o vídeo de uma cobra, vai tá aí no canal também, eu não vou tocar neles não, que é pra eles não se incomodar, estão, os peloquinhos, que aqui a gente chama na região, a gente chama de peloco, quando eles estão desse jeito, viu, recém-nascido, é, recém-nascido, Caiu uma água aqui no celular, bem em cima da tela, mas tá dando de filme ainda, isso aí, se inscreva aí no canal, viu, agora eu vou fazer um vídeo pra botar nos stories, no tiktok e no kawaii, me siga também no tiktok e no kawaii, viu, no instagram, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, esse deu bonito demais, esse ninhozinho, olha, 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 olha o bocão, é, bocão, menino, é só eu jogar a papa aí dentro que o bicho come, é, mas é lindo demais, a natureza, gente, como é que você, como é que a pessoa não gosta, bem, ok, 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 ok